Mais um mini vídeo sobre derma roller. Derma roller para a região do bigode chinês e lábios pode? Não só pode, como deve. Sempre quando eu faço no rosto todo e também faço na região da testa, que teremos vídeo, eu faço também nessa região. Eu tô mostrando por etapas, porque são regiões um pouco mais complicadinhas e requer realmente uma atenção maior. Este aqui tem agulha 05, mas aí quem usa agulha 025 na região dos olhos pode usar também na região do bigode chinês. Quem usa 05 no rosto todo, eu também às vezes uso no rosto todo, também pode usar no bigode chinês. Então minha pele tá limpa, parece que não porque ela tá brilhante, mas é que eu fiz limpeza de pele recentemente, então minha pele fica bem brilhante e feinha, mas ela vai melhorar. Eu dou uma esticadinha básica e aí começo. Dez vezes para cada lado. E aí Então eu terminei as minhas rodadas. E nesse caso, eu poderia usar o ácido hialurônico, assim como eu uso no rosto todo, sem problemas. Poderia usar a máscara de vitamina C, quando eu uso no rosto todo também, eu uso nessa região. Então aqui, hoje, eu vou usar o meu soro de vitamina C. Esse soro aqui, ele tem vitamina C ativa a 10%. Para peles que precisam de uma regeneração, de uma carga de rejuvenescimento melhor, esse soro, ele é super indicado. E dá uma arredida legal, assim, sabe? É... de leve, gente. Só que eu sinto realmente muita sensibilidade... Nessa região, então assim, arde, arde para valer. Então depois que o meu soro absorveu, eu vou usar o meu Opala Powder. Tem vídeo sobre ele. Esse produto, ele é feito unicamente para ser usado em cima da ruga ou da linha, ou então no lugarzinho ali que eu desejo prevenir alguma linha, alguma marca. Eu venho com um pouquinho só dele aqui. E vou dedilhando, que é assim que se usa. Aqui já está prontinho, eu posso ir dormir ou fazer o que eu preciso fazer. A pele nessa região, no meu caso, ela vai ficar bem feia, irritada, com algumas bolinhas, bem avermelhada e muito sensível, como eu já estou sentindo ela aqui. Mas isso varia de pele para pele. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e muito obrigada!